O que é que estás a... Pergunta, o que é que eles estão a fazer aqui? E, já agora, se é que posso... O que é que tu estás a fazer aqui? Bem, depois do incidente de ontem à noite, encontramos uma das tuas meias e viemos aqui devolvê-la. Mas quando aqui chegámos, estavas a dormir. Ah, exatamente. E dormir é a forma do corpo dizer às outras pessoas que têm de se ir embora. Eu sei, mas parecias tão quentinho. E estava frio lá fora e nós adormecemos. Não tem mal nenhum? Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum! Ok. Ok, eu ponho os lábios aí nessa... Bem, pelo menos costumava pôr. Eu! Estou a acabar-se tudo. Na minha taça! Por que é que tens uma coisa destas? Tu nem sequer tens bigode? Ok, já chega. Quê? Não fizemos um acordo ontem à noite? Sim, fizemos. E eu prometi que não ia cortar mais árvores. E eu disse que ia ficar de olho em ti. Estou esfomeado. O que é o pequeno almoço? O pequeno almoço é supervalorizado. Devalorizado.